Eu creio que Deus tudo pode Eu creio no poder da oração Eu creio em Nossa Senhora e no poder da Sua intercessão Eu creio no Deus de promessas Deus de cura e libertação Eu creio na vitória da cruz Que tudo posso com Maria e Jesus Eu quero ser curado Eu quero ser curado E pelas mãos de Maria Viver a graça e a alegria De ser curado e libertado Eu quero ser curado Eu quero ser curado E pelas mãos de Maria Viver a graça e a alegria De ser curado e libertado Eu creio que Deus tudo pode Eu creio que Deus tudo pode Eu creio no poder da oração Eu creio em Nossa Senhora e no poder da Sua intercessão Eu creio no Deus de promessas Deus de cura e libertação Eu creio na vitória da cruz Que tudo posso com Maria e Jesus Eu creio na vitória da cruz Deus de adotação Eu creio no poder da Sua interessa Eu creio no poder da cruz Eu creio no poder da Sua interessa Eu creio no poder da Sua interessa Eu quero ser curado E pelas mãos de Maria Viver a graça e a alegria De ser curado e libertado E pelas mãos de Maria